Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O Desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar R$100,00 e o segundo ao vigésimo vão ganhar Gift Card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do Desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22h. Boa sorte para todos! E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje, nós vamos terminar de invadir o bunker, entendeu? Vamos partir com tudo lá, ó. O meu equipamento é esse daí, ó. Não sei se a gente consegue, eu tenho que pegar mais alguma coisa aqui em cima aqui. Vamos lá, terminar de zerar lá o bunker lá, né galera? Vamos pro terceiro andar direto aqui. E vamos lá, galera. Mas antes de eu fazer essa brincadeira aqui com vocês aqui, zerar o bunker aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, que é muito importante. Valeu, o like, a inscrição, beleza? E a marcação do sininho, valeu? E vamos que vamos, galera. Deixa no comentário aí como é que vocês estão achando o bunker aí, depois dessa atualização que teve aí. Valeu, galera? Eu achei normal, não vi nada diferente não. Vamos ver os recursos, conforme eu vou fazer um vídeo separado, só coletando os recursos aí pra gente ver se a gente vai ter sorte. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui sabe que todo mundo aqui que curte o canal Tubarão é carne de pescoço. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que... Aqui já tem logo aquele zumbi logo aqui de cara aqui, né? Porradeiro, vai comer solto aqui. Já veio logo todo mundo aqui. Já pega logo esse otário aqui com o rachafuco aqui. Vamos lá. Pega ele aí, beleza, rapaz. Tem um gordão ali também, né, galera? Qualquer coisa, a gente vai aqui em cima aqui e pega a nossa roupa aqui, tá, galera? Beleza, show. Sapeca ele aí, pô. Show. Já afundamos ele aqui, beleza. Vamos ver aqui o que a gente vai comer aqui. Vamos comer essas frutinhas aqui, galera? Vamos pra full aqui, beleza. Beleza, deu pra dar uma moralzinha aqui, né, galera? Vamos lá, vamos pegar aquele... Tem um zumbi ali, ó. Tem outro ali, ó. Beleza. Já estão de frente pra gente. Vai ser difícil da gente conseguir... Eu vim com aquela roupa boladona, tá, galera? Porque pra evitar, né, problemas aí com frenético, alguma coisa desse tipo aí, eu vim com aquela boladona lá. Vamos pegar logo esse otário aqui. Opa, o gordão não viu a gente não, hein, galera, ó. Olha que lindo. Beleza, já tiramos bastante vida dele ali, ó. Muito bom, então. Foi top. Essa daqui foi top. Show. Já pegamos ele. Galera, eu esqueci de trazer a porcaria da... Demol, hein, galera. Esqueci de trazer o... Qual o nome da parada, galera? O Arc Flash, hein, galera? Esqueci de trazer. Demolinho. Ele vai ver a gente aqui. Não tem jeito. Viu a gente aqui, beleza? Show. Sapeca eles aí. Ah, joguei longe ali, ó, mano. Afundamos ele ali, beleza? Show. Vamos lá. Sapeca esse gordão aí. Come aí pra gente não dar mole, né, galera? A gente não dá mole porque já viu, né? Aí agora aqui, galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos botar uma glockzinha aqui. E vamos pegar logo esse... Vamos comer, né, galera? Pra gente ficar full aqui na parada aqui. Porque se o frenético der uma porrada na gente aqui, já viu, né? Vamos sair daqui, beleza? Show. Dá pra você matar os frenéticos somente com... Com arco e flecha, tá, galera? Então vocês ficam ligeiros aí na parada aí, de boa. Relaxa a parada. E vamos aqui. Vamos botar essa parada aqui, beleza? Show. Aquela torreta ali, galera, acho que eu vou deixar por último ela, tá, galera? Vou deixar por último ela. Ah, galera. Porra, qual eu esqueci que eu abri ali. A gente perde o movimento ali, legal. Mas tá maneiro. Vamos lá, vamos lá. Essa tecla aí, beleza. Show de bola. Aí aqui, vamos pegar logo a nossa glockzinha, galera. Vamos pegar a nossa glock aqui. Vamos comer aqui a parada aqui. Cadê? Show. 100% aí. Vamos pegar logo esse... Será que essa baixada tira mais sangue? Podia tirar, né, galera? Tira nada. Vamos lá, só pegar uma desse frenético aí que é... Tá de boa pegar ele. Show. Já derrubamos o frenético aqui, beleza? Vamos meter outro facão de novo aqui que a gente vai pegar o... Vamos pegar esses verdinhos aqui, hein, galera? Ele não vem, não. Não vem, não. Beleza, tá maneiro. Agora vieram, vieram, vieram todo mundo. Pega eles aí que é moleque. Só os verdinhos aqui, né? Um tempinho já que eu não tava invadindo aqui a parte de baixo aqui fazendo vídeo junto com vocês. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos que a gente aqui é... É insanidade mesmo. Show. Vamos pegar a atadura, né, galera? Vamos pegar a atadura aqui, beleza? Agora a gente passa. Agora passa voadão aqui que a gente aqui é sinistrão mesmo, beleza? E, rapaz... A torreta pega a gente aqui, viu? A torreta pega a gente aqui, rapaz. Que isso? Vamos lá. Vamos pegar o gordão aqui mesmo, assim mesmo. No facão mesmo, show. Rapaz, a torreta pega a gente aqui, rapaz. Que mole, hein? Não tava ligado nessa parada, hein? Não tava ligado. Moleque. Torreta safada da porra, rapaz. Mas vamos lá. Já matamos um zumbido aqui. Vamos pegar e vamos colocar... A M16 daqui, galera. Que a gente... Mata aquele frenético ali de boa, ó. Show de bola. A frenética ali vai cair pra gente ali, ó. Opa. Vamos ver se a gente pega esse... Não vou gastar bala com esse verdinho, não, galera. Não vou, não. Ele é muito fácil. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver. Ah, caraca. Aqui tem um montão, cara. Aqui tem um montão. Vou ter que largar o aço aqui com... Não, aqui. Vamos botar a massa de serra aqui. Vamos pegar a lista de serra, galera. Vamos pegar a lista de massa de serra aqui com o kit médico. Não vou gastar arma com eles, não, galera. Não vou gastar arma com eles, não. Beleza. Show. Vamos lá. Come aí. Já matamos ele ali de boa. É, moleque. Essa é a estratégia, galera. Vai na disciplinazinha aí. Se você não tiver as paradas aí, vai na boa. Ficou ali, beleza. Tem um grandão ali. Aqui também tem... Tem mais grandão pra cá, galera. Vamos ver aqui a baixadinha aqui. Vamos comer uma... Uma matadura dessa daqui pra gente poder ficar... Boladão. Sinistrão. Aqui é o de verdinho, galera. Aqui é o de verdinho. Eu vou pegar e vou meter o facão. Cadê o facão? Vou meter o facão aqui. Beleza. Show. Porque o verdinho é de boa, né, galera? O verdinho aqui é de boa. Aqui, quando tiver pegado pelas costas ali, a gente vai e gasta aquela parada lá, entendeu? Vamos lá. Vamos... Uma massa de serra aqui. Cara, a massa de serra aqui já tá indo pro Beleléu, hein, galera? Olha isso aí. Que isso, rapaz. Gasta muito mesmo. Gasta muito. É impressionante aqui, galera. É impressionante. Mas vamos que vamos. Aqui a gente tá conseguindo pegar os bichinhos por trás, né, cara? Isso daí conta bastante. Vamos... Duas dessas aqui, beleza. Tá dura de boa, né, galera? Tá dura. Vamos abrir aqui pra ver qual é. Ih, eu tenho que dar a volta, né, galera? Eu tenho que dar a volta ou não? Ah, tem que ativar aqui, ó. Já tinha esquecido esse detalhe aqui. Bem, mas depois a gente ativa. Vamos pegar o... O gordão aqui, ó, galera. Ele já tá logo aqui na beiradinha. Ah, não. Beleza. Porque às vezes ele vem na beiradinha aqui e arrebenta a gente, né, galera? Arrebenta a gente aqui, beleza. Show. Vale a pena. Tu gasta muita arma aqui, cara? Mas vale a pena, tá, galera? Esse é o grande detalhe da parada aí. Vale muito a pena você... Você invadir o bunker, tá, galera? Vocês pegam sete armas. Pegam várias paradas lá. Conseguem pegar parada pra moto. Entendeu? Muito importante, galera. Muito importante mesmo. E vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar eles aí. Não consegue não, cara. Eles estão tudo de frente pra gente aqui. Aí complica, né, galera? Antigamente a gente pegava de costa ali, beleza. Show. Nossa faca onde eu fui pro Beleléu. Vou botar a Glockzinha aqui, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos comer uma parada aqui. Beleza. Show. Se eu não me engano aqui, de cara aqui, ó. Vem aquele gordão ali. Então aquele gordão ali a gente pega e usa o... Caraca, a nossa massa de serra tá acabando, cara. Vamos usar o rachacuca aqui. E depois, qualquer coisa, a gente... Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue abaixar aqui, galera. Não, não vai dar. Vamos trazer ele pra cá. Vamos trazer ele pra cá. Pelo menos pegamos só ele aqui, de boa aqui. Vai acabar aqui. A gente pega. E... E enche a nossa parada aqui. Pô, será que a gente vai conseguir destruir ele? Beleza. Vamos na mão. Só na mão aqui, galera. Só na mão, beleza. Show de bola. Destruímos ele na mão aqui. Agora a gente pega a nossa Glockzinha aqui, galera. E vamos ficar de olho naquele gordão lá, rapidão. Vamos comer aqui... Pra cenoura, pá. Show 98. Apesar que aqueles gordão lá não acontece nada, né? Eles nem chegam perto da gente, na verdade. É muito simples matar eles, cara. Muito mesmo. A não ser aquele lá do segundo andar, né, galera? Aquele lá do segundo andar é sinistro. Aqui ele corre um pouquinho mais rápido que os outros. Beleza. Acabou a... Está maneiro, está maneiro. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou meter a 12, galera. Vou meter a 12 aqui nos cornos daquele outro lá, galera. Vou meter a 12 nos cornos daquele outro lá, beleza. Vamos lá. Mete a 12 nos cornos dele aí. Show. Isso aí, moleque. Isso aí, garoto. Mais duas e ele cai. Rapaz. Caraca, malandro. Que destruição, galera. Que destruição mesmo. Tem outra aqui? Tem um aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar ele preso aí, galera. Vamos desativar a parada aqui. Vou deixar esse preso aí que eu estou com uma ideia para ele, galera. Estou com uma ideia para esse candango aí. Beleza? Agora, aqui vai ser carne de pescoço. O que é que tem que fazer aqui, galera? Tem que fazer aqui. Vamos pegar essa massa de serra aqui. Beleza. Show. Aqui vai ser carne de pescoço porque aqui é onde vem muito zumbi, cara. Muito. Vamos lá pegar por trás daqui. Show. Sapeca aí. Beleza. Show de bola. Isso aí, galera. Isso aí. Bota. Espera essa parada aí. Veio dois gigantes ali de uma vez, né, galera. Vamos ver. Está tirando pouca vida nossa aí. Eu tenho que ver como é que está o nosso... Nossa roupa, né, galera. Beleza. Vamos comer um... Vamos pegar um... Caraca, nossa roupa está entre o beleléu, galera. Será que a gente consegue? Vamos ter que ir lá em cima pegar a roupa porque não está dando, não. Vamos beber água, não. Vamos beber água, não. Beleza. Vamos pegar essa... M16 aqui, galera. Agora aqui que são elas, né. Beleza. Eles vão tapecar a gente aqui, galera. Nossa roupa vai... Dá para o beleléu aqui com certeza, galera. Ó. Quase que eu morro aqui por causa da minha roupa, galera. Porra, morri. Eu pensei... Caraca, eu apertei ali. Eu pensei que tinha ido, não foi, galera. Hehe. Mas vou botar para reviver aqui e já volto. Galera, cheguei aqui. Já me equipei aqui rapidão aqui. Vamos lá embaixo, lá. Vamos de novo. Mole que eu dei... Eu cliquei ali, só que eu cliquei... Não cliquei em cima da parada do kit médico, né, cara. Pensei que tinha clicado. Dei mole. Aí eu morri. Mas vamos lá, vamos lá. Isso daqui acontece. Uma falhazinha ali. Agora tive que vir com essa... Nossa arma sinistrona aqui, né, galera. Só para poder dar uma geral lá, rapidão. Vamos lá, vamos com tudo lá. Aquela parte ali não tem jeito, galera. Aquela parte ali só com a metralhadora mesmo, tá, galera? Então vocês têm que ficar esperto ali com aquela parte ali que consome mais da gente ali, entendeu? Mais essa parada aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo aqui que a gente já limpou praticamente tudo aqui, né, galera. Já deixamos tudo no esquema aqui, ó. O frenético cair dali. Olha isso, galera. Tem aquela torreta ali que eu não vou pegar ela agora. Aqui eu matei aquele frenético para cá. Matei, certo. Vamos ficar ligeiro aqui, ó, galera, no gás. Ainda tem muito zumbi para a gente matar, mas vamos ficar ligeiro aqui. Tem que ficar esperto aqui, galera, por causa da torreta aqui, tá? Então vamos pelo cantinho aqui que a torreta pegou a gente naquela hora ali, ó. Então vamos lá, vamos lá. Peguei aquele... Aquela armadura nova ali de ferro ali. Vamos que a gente vai... Sabe, tem aquele zumbi lá que sobrou lá. Sobrou pouco zumbi, né? Só que deu azar, né? Deu molezinho ali, a roupa acabou. Então a gente tem que ficar esperto ali que a roupa tá... Tá no filete, ó. Ó. Já era, já peguei esse... Pronto. Já pegamos o gordão que tinha aqui. Agora a gente vai pegar a nossa roupa que tá aqui, beleza? Show. Vamos pegar tudo que tá ali. Vou trocar aqui, galera. Vou trocar aqui e vou colocar o... O facão. Vamos colocar o facão aqui. E vou trocar, botar o kit médico aqui, ó, galera. Botar o kit médico aqui. Batadura pra cá, bota a comida pra cá, beleza? Água pra cá. Show. Vamos assim, vamos assim. Vamos ver o que tem aqui nos outros coisinhas ali, beleza? Show. Opa, opa. Aqui tem um gordão aqui, ó, galera. Ah, não. Tem que passar pelo outro lado ali. Abre aí. É, só com essa espada aqui a gente consegue matar eles. Vamos... Vamos gastar o rachacuca aqui não, galera. Vamos gastar o rachacuca aqui não. Vamos abaixar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar esse aqui por trás aqui, ó, galera, ó. Pega agora esse aqui por trás aqui. Show. Beleza, já matamos ele. A gente vai no outro lá. E mata o outro lá, beleza? Matamos agora. Fica só o gordão lá. E é de boa, galera. É de boa. A gente não pode dar mole aqui no kit médico aqui, ó. Viu, galera? Agora foi de boa. Peguei o kit médico legal. Vamos pegar esse gordão por trás aqui, ó. Ah, ele viu a gente. Não tem jeito. Vamos lá. Só no facão, galera. Só no facão. Não precisem de espelho de rachacuca, de massa de serra pra matar esses gordão não, tá, galera? Beleza, show de bola. Agora, aqui nós temos que meter a nossa 12 aqui. Então, quanto de comida aqui, ó. Vamos meter uma atadura dessa daí e vamos comer uma paradinha dessa aí que ficamos sem. Porque aqui, galera, aqui tem o frenético. Aí tem que... Cara, o efeito da 12 tá mais top ainda, hein, galera? Explodindo ele ali bonito. Vamos por aqui, galera. Vamos por aqui, ó. Tem aquele gordão lá. Agora a gente pega e usa a massa de serra aqui nesse gordão. Vamos usar a massa de serra nesse gordão aqui. Beleza, show. Baixadinha. É, moleque. Aí no outro que tá lá no cantinho, a gente usa aquela que tá no finalzinho, beleza? Vamos lá. Vamos sapecar ele aí. Vamos ver. Beleza, show. Tá dando uma estravada aqui o jogo aqui pra mim aqui, mas tá maneiro, hein, galera? Vamos lá. Vamos pegar essa daqui, galera, que a gente já zera logo ela aqui. Beleza. Ih, moleque. Aí sim, galera. Aí sim. Já era. Arrancamos o cucurucu dele. Agora a gente tem que botar essa daqui, tá, galera? Essa daqui. Ah, tem que desativar aqui. Beleza. Ô, porra. É aqui, ó. Beleza, show de bola que a gente vai abrir as passagens ali. Aí tem um montão de verdinho ali também. Dá pra gente matar eles de boa, aqueles verdinhos ali, galera. Beleza, traz pra cá. Ih, só tranquilidade aqui. Só esperar aqui pra gente poder finalizar aqui. Beleza. Aquele frenético ali eu vou só matar na... Vou matar na 12, cara. Vou matar na 12. Porque... Olha isso, galera. Não aconteceu nada ali. Não curti agora, não. Agora tem esses verdinhos todinhos ali. Vou usar essa... É modificada essa? Essa modificada não dá pra gente poder... Vou matar todos eles ali, ó. Beleza, show. Deixa ele automático aí. Ô, rapaz. Eu ia morrer de bobeira aqui, cara. Pronto. Detonamos geral. Detonamos geral aqui. Beleza, show de bola. Aí agora a gente vem aqui, ó. Acho que já zeramos todo mundo. Zeramos todo mundo aqui. Só ficou aquele frenético lá. Beleza, galera? Ficou aquele frenético lá e aquela torreta. Depois eu vou vir com arco e flecha lá. Depois eu... Ah, tem um zumbi aqui, galera. Ah, tem um zumbi que... Que eu deixei ali. Tem dois, na verdade, cara. Qual é esse aqui que eu deixei ali? Que eu não lembro, galera. Tá ali, ó. Tá no outro... Na outra parada lá. Beleza, vamos matar ele. Vamos matar ele. Não vamos matar ele agora, não. Vamos deixar ele que eu vou fazer uma experiência com ele depois. Galera, eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Muito simples você detonar o bunker. Não preciso usar essas armas todas que eu usei. Com arco e flecha vocês conseguem de boa. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui. Fui. Fui.